Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu tô aqui pra fazer um convite pra você. Eu tô muito, muito, muito feliz de anunciar que o nosso servidor do Discord está aberto, preparado, lindo, maravilhoso pra vocês entrarem. Caso você não saiba o que é Discord, eu vou te explicar. Discord é um aplicativo tipo um Skype, só que um pouquinho mais complexo. Você pode entrar em chamada com as pessoas, você pode conversar com elas no privado e você pode entrar em servidores, que é no caso como o nosso servidor. Você entra lá, tem várias salas diferentes pra você conversar com essas pessoas, salas separadas pra cada coisa. E também tem os canais de áudio. A gente criou o servidor do iFashion, aqui está ele. Esse é o Discord, gente, eu vou mostrar no celular porque eu acho que é o lugar onde a maioria das pessoas mexe, né? Você entra aqui e você tem que clicar ou no P ou no E ou nos dois, dependendo da linguagem que você quer ver o servidor. Aí a gente tem os canais, aqui tá tudo misturado porque tem todos os canais, porque eu sou administradora, então eu consigo ver tudo, né? Depois que você reage no P ou no E, você vai para esse canal, que é o canal de cargos. E você vai selecionar com o que você se identifica melhor. No caso, se você pensa que vai jogar como estilista, se você é escritora também, se você gostaria de escrever algum desafio pra nós, que a gente vai precisar de ajuda. Ou se você só é uma pessoa que tá aqui pra testar o nosso jogo. Isso é só pra gente ter uma noção de quem é você dentro aqui do nosso servidor. Então a gente tem outros canais, o Sobre Nós, que fala um pouquinho sobre cada pessoa que tá na equipe. Algumas pessoas não mandaram ainda o resuminho delas. A gente tem o canal de avisos, que a gente vai usar para falar sobre os avisos do jogo, quando lançar um vídeo, quando tiver uma atualização massa, alguma coisa legal pra ser compartilhada com vocês. A gente vai usar esse canal. E tem o canal de dúvidas. Caso você seja nova ou novo no Discord, você pode entrar aqui nesse canal, perguntar pra gente como é que funciona. Ou perguntar sobre o próprio jogo. O que vocês quiserem, vocês podem mandar nesse canal. E claro, tem o canal aberto de bate-papo. Assim como o canal de voz de bate-papo, que você pode entrar aqui pra conversar com as outras jogadoras ou testers. A gente criou esse servidor com o intuito de ficar mais próximo de vocês e das pessoas que querem testar o nosso jogo. Desde pequenas mecânicas, coisas tipo tirar e colocar a roupa da boneca, até o jogo inteiro. Aqui é uma relação muito mais direta, muito mais próxima. E também, caso você queira ajudar realmente no desenvolvimento do jogo. Tipo, fazendo uma roupa ou fazendo, como eu falei, escrevendo um desafio pro tutorial. A gente vai avisar tudo quando chegar a hora. Agora, se você acha que você não se identifica com o Discord, você não quer baixar esse aplicativo, você não... não é o seu jeito, não combina com você entrar no servidor. O que você pode fazer é ajudar a gente de novo. A gente só pede ajuda aqui, né? Mas a gente tá construindo o jogo junto, não é? Então a gente quer muito saber qual rede social a gente vai criar. Nós temos que fazer a criação das redes sociais pro iFashion, pra nossa divulgação. Só que, no momento, a gente não dá conta de muitas redes sociais. A gente tem que pegar o ritmo de atualizar em uma pra daí poder ir espalhando pras outras. Então eu quero saber a opinião de vocês. Qual lugar você quer ver atualizações do iFashion? Em qual lugar você quer seguir o iFashion e ir até Anchors? Seria num grupo de Facebook, que eu sei que vocês gostam? Seria uma página no Facebook? Um perfil no Instagram? Um perfil no Twitter? Comenta aqui embaixo onde que você quer seguir a gente e saber todas as atualizações do nosso desenvolvimento. A gente vai postar muita coisa legal, gente. Sério, a partir de agora a gente tem um planejamento pra lançar o jogo. Não lançar ele 100%, mas pelo menos o tutorial dele um pedacinho até o ano que vem. Então, gente, por favor, a gente precisa de mais ajuda de vocês. Sem vocês esse jogo não sai. Então, por favor, comentem aqui. Entra no servidor do Discord se você gosta. Pra você entrar no servidor do Discord tem o link aqui na descrição. E também você pode usar esse QR Code. Aponta aqui o seu celular pra esse QR Code que você vai direto pro nosso servidor no Discord pra ajudar a gente. Eu espero que você tenha gostado desse mini vídeo de anúncio e atualizações, né? E desse aviso que a gente tá começando agora a trabalhar todos os dias. Eu, pelo menos, tô trabalhando todos os dias um pouquinho no desenvolvimento do jogo. E eu espero que a gente consiga alavancar realmente o desenvolvimento, a parte técnica agora. A partir das férias agora e do ano que vem que a gente já vai estar acostumado com o ritmo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você gostou das nossas ideias, deixa o seu like. Não esquece, por favor, de comentar aqui embaixo qual rede social você quer ver. Um perfil ou um grupo, enfim, do iFashion. Comenta aqui, fala aí onde você mais usa, onde você gostaria de seguir a gente. Tchau! Tchau!